Música Vamos que vamos galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Dato trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito mais, muito bem vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um videozinho Racha Speed Test longo Dessa vez aqui eu vou fazer uns carros que não são tão aclamados O Osiris é um carro muito foda que mostrou o seu valor Porém eu vou fazer ele contra o Turismo R Então o que você vai fazer? Você vai deixar aí, neste vídeo, qual Racha Speed Test que você quer Pode ser repetido que não seja do Racha Speed Test longo Que nós faremos aí pra vocês E aí vai colocar aquela trajetinha, foi o fulano de tal que pediu Aquela coisa normal de sempre a qual eu fazia Então você pode pedir no Racha Speed Test desde que não tenha sido feito nesse Speed Test longo Então eu vou aqui escolher o Osiris, certo? Vou escolher aqui uma cor amarela Então, lembrando que quem está gravando comigo é o Felipe Então vamos pedindo aí pra vocês aí Vamos pedir aí os rachas pra que nós possamos fazer Pra que eu possa fazer aí juntamente com o Felipe Então lembrando que não pegaremos saída do Turbinado Eu estou trazendo esse aqui só mesmo pra apimentar o canal, pra volta do canal Como vocês viram aí, eu soltei um vlog mais cedo dizendo algumas coisas sobre o futuro do canal aí Sobre o que vai acontecer e o que vai deixar de acontecer neste canal Então galera, espero que vocês tenham compreendido a cada palavra que eu falei Caso você não viu o vlog e não está nem sabendo o que está acontecendo Simplesmente eu peço pra você que volte aí, dois vídeos pra trás E aí você simplesmente vai ver que no dia de hoje Hoje é dia 2 do 7, certo? 2 de julho Então saiu um vlog eu explicando os motivos A qual o fluxo de vídeo vai ser um pouco menor E aí meu, vamos que vamos que o show não pode parar Eu conto com a compreensão de todos vocês Se você é novo por aqui vai entender o que aconteceu na minha vida nesses últimos dias Se você já me acompanha deve estar se perguntando por que o Dato não postou vídeo E aí rapidinho é um vlog que eu vou trocar ideia com vocês aí Simplesmente abrir meu coração e mostrar pra vocês que realmente O que houve, o que andou acontecendo Como é que está aí a minha nada mole vida Então vamos lá galera Como já sabíamos o Osiris ia dar um pau aí no turismo Mas o turismo tem até uma velocidade bacana Velocidade média e final aí ó Esse racha speed test longo ele tem um pouco mais de 3km 620m Então dá pra você simplesmente ver realmente se o carro tem velocidade inicial, média e final galera Então lembrando que o link do canal do Felipe vai estar na descrição Falta pouquinho pra 3km, vamos lá se inscreva se gostar do canal do menino E também o racha speed test longo estará aí também pra você poder testar Certo galera? Então é isso, foi pra conta Se você gostou, deixe seu like Se você gostou mais ainda, favorita o vídeo e ainda não inscrito no canal Gostou do que viu, simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal estão todas na descrição Não esquece de adicionar elas porque você não pode perder no conteúdo Outra coisa que eu quero falar pra você Pede seu racha speed test Indiferente ele qual seja Só veja se o carro é da mesma categoria Se for super contra super Coupé contra cupé Moto contra moto Caminhão versus caminhão E assim vai, utilitários Pra que você não peça uma bicicleta versus um jato Que aí não vai ter como fazer Porque aqui é corrida E não é um modo livre Beleza galera, então é isso Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas muras gostosas e gordas E... Fui! Fui!